Você só vive uma vez, e a sua obrigação é aproveitar a vida da melhor forma possível, como eu era antes de você. Oi pessoal, aqui é a Lu do Bora Ler, hoje eu vou falar de uma outra leitura que eu fiz, que é o livro Como Eu Era Antes de Você. Eu, na verdade, assisti o filme antes do livro, mas se a gente chora com o filme, imagine com o livro, o livro consegue fazer você ficar mais triste ainda, é muito bonito, ao mesmo tempo que é triste. E eu vou fazer um top 5 das coisas mais interessantes sobre esse livro, porque eu acho que todo mundo já conhece a história, já sabe como é que se envolve, eu acho que a maioria já sabe até do final, mas sem spoilers, né? Não é verdade? Porque eu acho que tem gente que não leu, porque eu não tinha lido, já deveria ter lido há quanto tempo, né? Bom, top 5, 5 coisas interessantes acerca do livro Como Eu Era Antes de Você. Primeira coisa interessante, o Will, protagonista do livro, mora numa mansão, e no quintal dele tem um castelo histórico. Gente, isso é fabuloso, maravilhoso? Gostaria de ter um castelo no quintal da minha casa. Segunda coisa interessante do livro, a capa do livro. Eu achei muito interessante o destaque para a palavra Eu e Você, que representa os protagonistas da história e os dois mundos diferentes que eles vivem e o mundo diferente, separados, mas um mundo só para esses dois, o livro todo. Então, Eu e Você é a coisa mais importante que existe nessa história. E o pássaro, né? Eu acho que é uma grande metáfora, o pássaro liberto na capa, para mim representa uma metáfora da Lu e do Will. Os dois, eles vão se libertar através do amor, um vai libertar o outro, na verdade, um é a salvação do outro, e eles vão se libertar dos seus mundos, das suas prisões, né? Porque os dois estão presos nos mundos do qual eles fazem parte. E eu acho que o pássaro é bastante significativo. O rosa traz também, né? Parecendo uma montanha, um nascer do sol em degradê, eu não sei bem ali explicar, mas aquela capa transmite um novo começo através desse encontro entre eu e você, destacado aí pelas palavras da capa do livro. É muito interessante. A terceira coisa interessante acerca desse livro é o labirinto, né? Tem um labirinto nessa história, e a Lu, ela vive realmente num labirinto, presa a ele, com medo, perdida, nesse próprio mundo dela, nessa rotina dela. Ela não sai da rotina dela, dessa rotina até ter diante dela, com medo do mundo, porque ela acha o mundo um grande labirinto complexo. Então, ela vive ali na região de conforto dela, que dá mais segurança, mas, na verdade, ela precisa viver mais intensamente. É isso que ela vai se libertar desse labirinto que ela vive, desse medo que ela tem, né? E vai conhecer coisas novas. Quarta coisa interessante sobre esse livro, Como Eu Era Antes de Você, eu achei o tema, o assunto polêmico, que é você poder escolher ou não a própria morte. Esse é um assunto ainda muito cheio de tabu, um assunto muito complicado para discutir na nossa época. E eu acho que as pessoas, nós, temos esse direito de escolher a forma como queremos morrer. E afirmar isso já é bastante polêmico, né? Então, vamos parar por aqui. Cada um que discuta e pense e ache como quiser, né? Aqui na história, esse tema é muito forte e esse tema é bastante polêmico no mundo de hoje ainda. E a quinta coisa mais interessante desse livro é a mensagem, que pior do que ser tetraplégico é passar a vida inteira sem desenvolver as suas potencialidades e não conhecer o mundo. Interessante. Tchau, tchau. Muito obrigada por assistir. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Faça seus comentários. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.